Salve galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Thiago Foguete e no vídeo de hoje, né, não temos uma gameplay, como você já viu aí na descrição, é um tutorial ou é uma especificação, né, de como vai funcionar aqui o Foguete Camp de número 100. Bem, eu não gravei nenhum roteiro, eu vou falar pra vocês aqui, vou tentar não fazer nenhum corte, né, e vamos ver como que vai ficar, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? O que é o Foguete Camp de número 100, né? O Foguete Camp de número 100, nós estamos comemorando 100 torneios, tá? Pra quem não sabe, ou pra você que já sabe, toda segunda-feira tem o Foguete Camp. Então, já teve o número 1, o número 2, o número 3, e depois de 100 semanas, estamos chegando aqui, né, 99 no caso, vamos chegar aqui na semana de número 100. São 100 segunda-feiras seguidas com torneios, né? Só teve duas vezes que eu não fiz, uma eu não fiz na segunda, mas eu, é, porque eu tava doente e a garganta não tava conseguindo conversar, Aí eu passei pra outra pessoa fazer, mas aconteceu. E teve uma segunda-feira que a minha bebê ficou doente e eu fiquei no hospital com ela e a gente fez o torneio na terça. Então foram apenas dois casos aí de eu não fazer, né, mas aconteceu o torneio. Então depois de 100 torneios, né, a gente precisa comemorar, tá bom? E pra isso nós vamos ter uma premiação neste torneio de 100 ticks, ok? 100 ticks, mais crédito em loja, mais brindes e muitos sorteios, tá? Então com as nossas parceiras aqui, né, com o apoio da Card Holder, muito obrigado Card Holder, muito obrigado Cards Helm, muito obrigado Mype Cards, A loja do meu amigo El Fomei, muito obrigado, Storm Card Games, o Ferry King 3D, meu amigo Bruno, Dragon Skin, muito obrigado, Devint Bar, Devint Loja agora, muito obrigado, a loja da Dungeon lá de Barueri, muito obrigado, e a loja do meu amigo Bruxão, muito obrigado, né? Então, graças a essa galera aqui e a todos vocês que já participam, que aparecem em live, né, então nós vamos conseguir realizar. E aí como que vai funcionar esse torneio, Foguete? Vamos lá, vamos aqui então fazer aqui uma explicação do torneio. Tá criado já na Cards Helm, o link tá aqui na descrição, né, do torneio, do vídeo, tá aqui o link do torneio, tá bom? Eu também vou deixar um link aqui, pra você que nunca jogou nenhum torneio com a gente, tem um link aqui, onde vai aparecer, não sei se vai aparecer aqui, vai aparecer aqui em cima, eu acho, um link explicando como jogar os torneios da Cards Helm. É um videozinho lá de oito minutinhos, se eu não me engano, e te explica como faz pra você cadastrar o seu deck, como faz fazer um cadastro no site da Cards Helm, né, como que faz pra você tá pronto pra jogar com a gente nessa segunda-feira, beleza? Então vamos lá. O torneio aqui, né, é assim, normalmente nós fazemos quatro rodadas todos os torneios. Nós começamos às oito horas, aí tipo nove, dez, onze, doze, no máximo meia-noite ele acaba. Só que nesse torneio, eu espero mesmo, 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 mais de cem jogadores. Eu gostaria que todos vocês jogassem, no mínimo, uma rodadinha pra brincar com a gente, tá bom? Então todos vocês estão convidados. Então, imaginando que dá cem jogadores, eu não posso fazer quatro rodadas. Eu vou fazer cinco rodadas, tá bom? Então serão cinco rodadas na segunda-feira, E aí, eu ainda estou na dúvida, tá? Estou na dúvida se eu vou fazer um corte pra terça Ou se é cinco rodadas direta e acabou, tá bom? Na gravação desse vídeo, eu ainda não tinha decidido, Porque vai depender muito do número de jogadores. Eu acredito eu que passando de cem jogadores, Eu acho que não fica muito bacana fazer corte, só o suíço com cinco rodadas. Eu teria que fazer tipo seis ou até sete rodadas, né? De acordo com as regras, vamos dizer assim. Mas o torneio é meu e a regra é minha. E a gente não pode fazer tipo sete rodadas, E aí eu ver o torneio acabar duas horas da manhã, Numa segunda-feira, né, gente? Então fica um pouco complicado. Então a minha ideia é fazer tipo parar em cinco rodadas, Aí vai ter algumas pessoas 5-0, E vai ter várias pessoas 4-1 e 3-2, né? Muita gente. E aí, na terça-feira, fazer um corte no dia 27, Fazer um corte pra finalizar o top 8 ou o top 16. Isso aí a gente vai decidir na hora, na live. Tá bom? Mas que fique registrado aqui. E como vai funcionar a premiação, né? São 100 ticks de premiação. O torneio, ele é totalmente de graça, Totalmente de graça pra você jogar, tá bom? E a premiação, para a galera que estiver participando, É de 85 ticks, tá? Então, o primeiro lugar ganha 14 ticks, Mais uma camiseta lá da loja do Elfomay, Com a sua guilda, a sua escolha, tá bom? E um cupom de 20% na Dragon Skin. A Dragon Skin aí que vende playmatch, Inclusive tem o playmatch do canal do Foguete lá, Ou você pode fazer o seu playmatch personalizado, Então você vai ter um cupom de 20% na Dragon Skin. O segundo lugar e o terceiro lugar, Eles ganham 9 ticks cada um, E mais 50 reais em crédito cada um, Na My Picards, tá bom? O quarto lugar ganha 7 ticks, E 30 reais de crédito na loja do nosso amigo, Loja do Bruxão, tá bom? E aí, o quinto lugar ganha 7 ticks, O sexto e sétimo ganham 5 ticks cada um, De crédito na Card Holder. É ticks, mas fica em crédito lá na Card Holder. E aí, do oitavo até o décimo sexto, Todo mundo ganha 3 ticks lá na Card Holder, ok? Bom, e aí, Foguete, mas deu 85, E cadê os outros 15? Os outros 15 ticks, eles serão em sorteios durante a live, tá? Então, como eu vou fazer 5 rodadas, A cada rodada, eu vou sortear uma mesa. E essa mesa sorteada, você que estiver participando, Você pode estar lá em último lugar, Em penúltimo, entre os primeiros, não importa. A mesa sorteada, os dois jogadores, cada um, já ganham ticks. Não importa quem vai ganhar o jogo. Então, essa aqui é uma motivação para que você não drope, tá bom? Então, na última rodada, se você for o último lugar, por exemplo, contra o Bai, E você for sorteado, você leva os dois, Porque o Bai não vai conseguir ficar com um. Então, você leva os dois. Então, serão 5 sorteios de 2 ticks para cada um. Então, são dão mais 10. E a cada rodada, é o sorteio de 1 ticks para a live, tá bom? Então, nós temos aí 15 ticks de sorteio e 85 de premiação, Num torneio totalmente de graça, beleza? Então, eu aguardo aí todos vocês para jogar com a gente. Aí, temos aquelas regrinhas de sempre, né? Coloca o seu nick do mall, cadastre, faça o check-in em todas as rodadas. Porque é obrigatório fazer o check-in a cada rodada, tá bom? Senão, você é dropado, beleza? Caso você tenha alguma dúvida, na descrição, como eu já disse, Na descrição do vídeo aqui, tem o link do torneio. E aqui nas regras, tem esse videozinho, ó, De como jogar os torneios de Magic grátis, tá bom? É um videozinho bem curtinho, que eu já gravei aqui um tutorial para a galera que precisa, tá? Então, não se esqueça. Na hora de criar o torneio lá, você vai colocar foguete número 100. Foguete 100 versus round 1, 2, 3. E o nick do seu oponente, igual normalmente a gente já faz, beleza? E aí, eu queria só deixar aqui uma curiosidade para vocês, tá? Aqui na Cards Helm, a gente consegue gerar, assim, tipo, um gráfico. Não é um gráfico, mas como se fosse um gráfico de todo mundo que já participou, De todos os Foguete Camps. Então, nós temos cadastrado aqui 99 torneios neste momento. E aí, depois de 99 torneios, nós temos aqui... Deixa eu ver se está aparecendo. Temos aqui, ó... Eu vou diminuir um pouquinho essa tela. Temos aqui, ó... Deixa eu ver aqui para o lado. Ó, o David Brito como o maior pontuador, né? De todos esses torneios. Ele teve aí 120 vitórias, tá? Na geração de todos esses torneios. Ele fez 861 pontos. Depois é o Foguete, depois é o Joelson, tá bom? Então, se você quiser ver... Eu posso deixar esse link aqui para vocês também. A pessoa que mais jogou com decks diferentes nesses torneios 99 edições. Eu joguei aqui aí com 33 decks diferentes, né? Depois vem o Katakui, depois vem o próprio David. E aqui tem uma coisa bem legal, que são os maiores rivais, tá? Então, por exemplo, nessas edições todas, o Clans 1 ganhou 3 vezes do Pacto da Guilda. O Pacto da Guilda ganhou 1. É o maior rival. Aí depois tem aqui o T-Dog e o Sibuta 2x2. Tem o Baldo e o DHX com 3 vitórias, né? Olha o Ivan, nosso amigo russo. Nosso amigo russo aqui ganhou 3 vezes do Katakui. Isso é muito legal também. E depois de 99 edições, nós tivemos aqui, galera, incríveis participações, ó. Ó, ó. Participações aqui de... Caraca, não chega, mano. Não chega. Aqui, chegou. Um total de 634 pessoas já jogaram, nem que seja um jogo, mas já jogaram com a gente uma partida nos 99 edições aí. Então, é muita gente, né? É um agradecimento enorme que eu tenho por vocês, por participar e jogar com a gente, sabe? Então, teve muita gente aqui que tem um meta de todas essas 99 edições, os decks mais jogados e tal. Vamos ver aqui qual foi o deck mais jogado, por exemplo, nessas 99 edições. Cadê? Chegamos aqui. O Burnie. O Mono Red Burnie, o Mono Black Control, né? O Mono Black, o R Fadas. Então, são os decks mais jogados, né? Olha aí, o Burnie jogou 197 decks que foram jogados, tá bom? Então, fica aí o meu convite pra vocês virem participar com a gente, nosso Foguete Champ de todas as segundas-feiras. Fazemos torneios também às quartas e aos sábados, tá? E mais, o Foguete Champ de segunda-feira foi o primeiro torneio que eu criei, eu pagava do meu bolso. Hoje, a Cardboarder dá uma ajudinha pra gente, tá? Então, sei lá, eu não sei como explicar pra vocês, mas é muita alegria poder realizar 100 torneios, né? E tipo, a gente não vai acabar não. Esse é o número 100, mas quem sabe daqui a pouco a gente tá acabando aí o número 200, 300, sei lá. Alguma coisa desse tipo. Bom, então, você está mais do que convidado pra virar pra gente e ganhar aí 100 tickets, beleza? Um beijo, muito obrigado e falôs! Um beijo, muito obrigado e falôs!